Hoje nós começamos o SVT Rio Grande de Manhã falando de falta de segurança. Um grupo de taxistas fez um protesto esta madrugada em Porto Alegre. A categoria está mobilizada depois que mais um colega foi baleado durante o trabalho. Ninguém conseguia passar. Cerca de 30 taxistas bloquearam o cruzamento das avenidas Ipiranga e Érico Veríssimo em Porto Alegre para protestar contra a falta de segurança. Na madrugada desta quinta-feira, o motorista César Feijó, de 34 anos, foi baleado no bairro Jardim Botânico. Não tem caso, por exemplo, do motorista assaltar um passageiro, entendeu? Normalmente o risco vem do passageiro e o abordado é o motorista, entendeu? É isso que a gente está pedindo, a gente está pedindo segurança. Porque ontem de noite o nosso colega foi assaltado, tomou um tiro. Graças a Deus ele está bem, mas vai ficar agora em torno de 30 dias afastado do serviço. Depois de interromper o trânsito por quase uma hora, os taxistas protestaram no bairro Cidade Baixa e seguiram para o apartamento da presidente Dilma Rousseff, que está na cidade. A brigada militar bloqueou as proximidades do local. Legenda por Sônia Ruberti